Olá, sou Carla Morel da empresa FITESI. Hoje falaremos sobre máscaras cirúrgicas. A máscara cirúrgica é uma das medidas de prevenção para evitar a propagação de certas doenças respiratórias e de contaminação por micro-organismos. Mas afinal, qual o objetivo de uma máscara cirúrgica? Proteger o usuário e o ambiente ao seu entorno. Quando estamos vestindo uma máscara cirúrgica, protegemos que partículas de nosso ambiente entrem em contato com a nossa boca e nosso nariz. Além disso, protegemos também as outras pessoas dos aerosóis possivelmente contaminados que podemos gerar. Do que uma máscara cirúrgica é feita? As máscaras cirúrgicas são produzidas com não-tecidos. Nas camadas externas, são utilizados não-tecidos de tecnologia Spoon Bomber, que possuem resistência mecânica adequada ao uso. Na camada central, ela possui não-tecido meltblow, que por possuir microfibras de polipropileno, protege contra a passagem de bactérias, vírus e micro-organismos. Como garantir que uma máscara cirúrgica possui a qualidade e eficiência de filtração necessária? Existem diversas normas referentes às máscaras cirúrgicas. Podemos dizer que cada país ou grupo de países possui a sua. Apesar das diferentes normas, existem testes pelos quais todas as máscaras cirúrgicas devem ser submetidas e podemos observar, dentre essas normas, requisitos mínimos de eficiência. Teste de eficiência à filtração de bactérias. Neste teste, observa-se a capacidade de filtração de bactérias passando através da máscara e o tamanho da partícula a ser filtrada é de 3 microns. A eficiência mínima esperada é de 95%. Teste de filtração de partículas de látex. Neste teste, observa-se a capacidade de filtração de partículas de látex de 0,1 microns de diâmetro, nebulizadas, passando através da máscara cirúrgica. A eficiência mínima esperada aqui é também de 95%. Diferencial de pressão. Este teste mede a resistência que a máscara oferece à respiração e existe um limite máximo que ela pode atingir. Sabemos que as máscaras, para algumas pessoas, causam desporto ao respirar, pela restrição à passagem do ar que impõe. Mas também sabemos que existe um compromisso entre a proteção e restrição ao fluxo de ar. Resistência à penetração de sangue sintético ou repelência a fluidos. Uma das características também desejadas das máscaras cirúrgicas é a resistência ao transpasse de fluidos, pois esses fluidos podem carregar partículas contaminadas de fora para dentro deste equipamento de proteção, por isso a sua impermeabilidade também é um requisito solicitado. Vale sempre lembrar que os testes das máscaras cirúrgicas devem ser conduzidos por laboratórios acreditados e de acordo com as normas vigentes em cada país. Neste vídeo, demonstramos por meio de uma animação a importância das máscaras cirúrgicas e as formas de se avaliar por meio de testes a sua qualidade e performance. Os não tecidos, mais uma vez, realizam um papel relevante para garantir a qualidade, performance e segurança para este objetivo de proteção. Este foi o vídeo de hoje. Fique ligado em nosso canal para acompanhar mais atualizações técnicas sobre os nossos produtos. Até breve!